Ah, eu pensei que você ia falar por causa do Lucas, né? Por causa do Lucas, tá nesse compato. Com essa liga nova e com o Lucas facilitando a nossa ida, é só me chamar, gente, que eu tô indo. Eu te perguntei há pouco, né, que a gente foi caminhando, né, só pra falar, ah, o que o Libro tem que fazer e tal, se for em defender. Coisas que eu acho que o Libro não pode fazer de jeito nenhum. Bola de graça, deixar o coleguinha passar. Ah, não, tem que ser a gente, né? Nossa, mas na cotovelada. Não, e acontece, acontece às vezes, de ter uma bola que não dá pra gente ir. Eu juro, eu tô rezando por dentro. Eu tô rezando por dentro, dependendo de quem for, passar as centrais, minhas amigas, eu sinto muito. Mas vocês, eu fico assim, rezando, pelo amor de Deus, gente. Na mão agora, na mão, na mão, na mão. Porque realmente, é, tem coisas que não dá. Isso, é, se a levantadora pegou a bola, você tem que assumir, não, você tem que assumir e levantar, não tem que deixar outra pessoa levantar. Tem coisas assim, que eu acho que são básicas, né? Aliás, a moça livre da seleção levanta muito. É uma grande levantadora, né? Eu acho que, muito legal da Nayemi, assim, que ela, ela trouxe essa, essa questão de volta, assim, do... Eu acho que durante um período grande, meio que a Líbero ficou, a Líbero levanta de manchete, né? Ficou meio isso, né? Ficou, ficou meio isso e, e não era incentivado essa coisa do, levantar de toque e tal. E aí, eu acho que ela trouxe de volta essa questão do, cara, é muito importante quando a levantadora defende ou, ou pega uma bola de graça que seja, é ter uma outra pessoa que pode fazer um levantamento com qualidade e que possa facilitar a virada de bola. Porque, assim, hoje, cada vez mais, as jogadoras são cada vez mais altas, né? Então, quanto mais você consegue fazer um bom levantamento, um levantamento acelerado, ou um levantamento que seja inesperado, que não seja aquela coisa, sai virada pra lá, vou levantar pra lá, cara, facilita o jogo pra todo mundo, né? Então, eu acho que ela trouxe essa discussão de volta e eu acho que eu tenho visto mais Libros levantando de toque bem, hoje em dia, na Superliga. Eu sou uma delas, que, assim, voltou a ser... Treino muito levantar de toque agora e eu era uma pessoa que zero tocava, assim. Então, eu acho isso muito legal e eu acho que tem muito a ver com ela, sim. Te ligou a letra, que isso é importante. Porque você, quando você falou do salário, né? Do mercado, eu falei assim, ah, as pessoas, né? Tipo, o mercado acha que Libro não ganha jogo, mas perde jogo, né? Que é a frase... Pô, não vira uma escada jogando? Exato. Tipo, assim, o maior exemplo de um toque, né? Pô, tem um levantamento no campeonato italiano que ele levanta das cinco pra fora da quadra pro ponteiro acelerado. E quantas vezes ele fez isso na seleção, né? Que ele é um Libro que mudava a cara do jogo e decidiu. É, eu acho que isso é uma qualidade muito boa dela, assim, e que tem inspirado a gente mesmo, assim, né? Recientivado a gente, nós Libros, eu digo, assim, a olhar pra isso de uma outra forma, assim. E ela é muito habilidosa, assim, né? Ela é. Assim, corajosa até. E outra coisa que eu acho inadmissível é bola de graça no meio da quadra e o Libro passar de manchete. Eu acho que tem que passar. Ah, de toque. Eu acho que isso tem muito a ver, eu acho que com... Que aí eu acho que também vai, também dentro da questão do levantamento, muito da confiança do fundamento, né? Sim. Do fundamento manchete. Se você não treina na toque, né? É, exato. Que é uma coisa que, pra mim, também já mudou um pouco. Várias coisas eu já passo de toque, assim, também, né? Mas eu acho que tem bolas que realmente... Que tem aquelas bolas que jogam lá no céu pra gente passar? Cara, passa de toque, né? Exato. Porque de manchete a chance de passar pro outro lado ou dar algum problema ou não sair tão bom é muito maior do que o toque. E eu vou dar o exemplo do Zé Roberto. Pra mim, você tá fazendo treino do Brasil, né? Da seleção em São Carlos. Era um sul-americano. Pra mim, você tá fazendo treino do Brasil. Tchau. Tchau. E aí Tchau. A CIDADE NO BRASIL